Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo massivo O de você está duplicando qualquer carro rapaziada Exatamente isso Galera, hoje pela manhã saiu um novo método aí de duplicação É top o método, tá bom galera? O de você está duplicando carros Só que eu fui analisar o método Ele tem uma dificuldade no que? A distância, na onde você buga Pra onde você precisa fazer a modificação no carro Tá muito longa E aí, eu fui ver aqui E o que eu analisei? Compensa a gente duplicar a Gargoyle da Arena Que é uma moto que vale, na tunagem dela Vale 1 milhão e 550 mil Porque a gente vai de paleto a cidade Pra fazer a duplicação do Easy Não compensa, pra mim não compensa Mas se você quiser fazer, tudo bem Eu vou explicar tudo Então assim galera O Easy, dependendo da tunagem A tunagem está 1 milhão e 800 A Gargoyle, dependendo da tunagem No máximo, ela pega 1 milhão e 550 Tá certo? Então galera Você ganha um pouquinho menos Mas compensa mais Eu acho que compensa mais Então eu vou ensinar dessa forma aqui A gente vai duplicar motos massivos Com placas limpas Cada moto duplicada ganha uma nova matrícula Cada moto dessa vale 1 milhão e 550 A 1 milhão e 600 Ali, eu acho que no máximo Tá certo? Não vai precisar de kit criminal E não vai precisar do escritório executivo Se você quiser duplicar carros Aí você vai ter que usar o escritório executivo Eu vou usar o Motoclube Pra fazer a alteração Pra salvar as motos E você, se for duplicar o Easy Vai pro seu escritório executivo Lá na cidade Eu vou explicar tudo aqui Galera Primeiro requisito de tudo Vamos ter que usar o modo de mira diferente Tá bom? A gente vai ter que seguir um amigo Que esteja jogando GTA Online Com modo de mira diferente Eu estou usando trava leve Vou seguir amigos com mira livre assistida Se você estiver usando mira livre assistida Você vai seguir amigos com trava leve Ou completa Tá certo? Já já eu vou ensinar como vocês vão fazer o teste Da mira aqui no Xbox One E o glitch funciona perfeitamente Igual para o PS4 também Fechou? Galera Pra você mudar a mira É lá no modo história Ou pelo criador Aqui a gente não consegue mudar a mira no online Beleza? A gente vai vir até uma loja de conveniência Eu estou aqui mesmo Na uma região onde já está perto pra mim Mas você pode usar Várias lojinhas de conveniência Pra você poder comprar Que nem essa daqui Tá bom? A bebida Da Pecola e a Bizweiser Ok? Vamos comprar aqui as cervejas E a Coca-Cola Lá dos Estados Unidos Tá bom? Compre 10 e 10 10 cervejas E 10 Coca-Cola O que você vai mais precisar ter Família? Vamos precisar ter o Motoclube Como eu já falei Com garagem vazia Lá no Motoclube E vai precisar Que o Motoclube Tenha oficina de Motos lá Pra fazer a alteração Da moto duplicada Tá certo? Eu vou usar aqui O processo todo Vai ser aqui galera Então eu vou deixar O Motoclube já está estratégico aqui Que eu vou duplicando Ali do lado mesmo Já faço o save da moto Tá bom? Motoclube Com a renovação aqui De oficina Do Motoclube Pra você alterar As motos aqui Tá bom galera? Vamos precisar do bunker Tá bom? Vamos precisar do centro De operação móvel Tá bom? Eu tenho aqui o bunker Tá? Vamos precisar do centro De operação móvel Que compra aqui na Warstock Beleza? Eu já estou mostrando O local onde você compra Caso você não tenha A configuração Do Com Espaço 2 Oficina Perdão Módulo vazio Ou oficina de armas Não pode ser Oficina de veículos e armas Tá? Pode ser Oficina de armas Tá? Beleza? Então Top Aqui no espaço 3 A gente vai deixar Armas em pessoal De veículo Tá bom galera? Que é onde a gente vai colocar Uma moto fajo Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui E a gente precisa ter uma moto fajo Que ela é onde vai acontecer Todo o processo ali De você fazer o bug Então aqui na Sol de San Andreas Tem a moto fajo Você compra uma E coloca no centro de operação móvel No meu caso já tem Uma moto fajo lá Tá bom? Galera Vou aqui para o meu bunker Vou fazer ali o bug Vamos acompanhar comigo aí Vocês vão entender o processo Chegando lá Eu já volto com vocês Galera Chegou aqui ó Dentro do com A gente vai vir aqui Na roda Traseira da motoca Tá bom? Mais ou menos aqui Assim ó Tá perfeito ó Aqui ó Menu de interação Inventário Lanche E aí Vai clicar na e-cola Aqui ó Que é Né? A Coca-Cola Lá da gringa lá Tá bom? Ó Caiu errado Vamos de novo aqui Tem que cair bem na direção Da roda ali Com ela deitada Tá bom? Vou jogar Vou beber mais uma Que bate naquela e deita Tá bom? É Muita menos Dá pra fazer Vamos colocar mais uma aqui Não precisa ser tudo isso galera Beber uma latinha Ela caiu deitada Na direção da roda Já vai dar pra fazer O Parada Tá? Então ó Vamos vir aqui ó Não sei não Acho que vai dar ruim Mas aqui é o seguinte A gente vai fazer uma ação Com os analógicos Pra Afundar eles E vai manter A ação E vai andar aqui ó E a moto Ela vai indo em direção Às latinhas E aí se tiver Numa posição legal A moto cai Tá? Olha aí ó Caiu Beleza Agora a gente vai chutando ela aqui O ideal é pegar ela de frente aqui galera Que a gente consegue Andar com ela Ter um controle maior Vem até a porta aqui ó Encosta Na porta ela vai abrir Volta E vai chutando a moto E a gente vai Direcionando ela Até o outro módulo ali Do centro de operação móvel Tá bom galera? Aqui é um pouquinho chatinho Mas dá pra Dá pra fazer família Dá pra fazer tá? Dá pra ir de boa Tá bom? Vem aqui ó Ajeita aqui Já abriu ali A gente vem Ô miserável E Volta aqui E aí Olha lá Beleza Menino Vocês podem ter um pouquinho De dificuldade aqui Viu galera? Dando é sorte aqui Que isso aqui tem hora Que engasga Que meu amigo Tu é doida É um glitch Ele é fácil família Só que ele é Ele é cheio de pá Mas esse processo aqui É só a primeira vez Tá vendo esse painel aqui galera? A gente vai Vai pôr a moto ali Tá bom? Vocês vai ver ó Vou arrumar a posição dela aqui Pra vocês verem Como que vocês vai fazer Galera ó Aqui tá ótimo ó Mais ou menos aqui assim ó Aí a gente Clica pra levantar a moto Beleza De frente com o painel Veja que ali em cima ó Tem uma seta pra direita Tá bom? Meu controle acabou a pilha Não tem problema Vamos voltar aqui Pronto Liguei o controle aqui Vamos subir na moto de novo Galera Se não quiser subir na moto Segura o triângulo Aí ele Né? Ou Y Aí ele passa pra frente Vamos dar uma seta pra direita Em cima da moto Tá bom? Agora a gente confirma Aqui entrar Tá bom? Registrado de chefe Não se esquece Tem que tá registrado De chefe aqui A gente volta Tá? Vamos subir na moto Ai não quer subir Segura o triângulo Segura Aí ele vai subir na garupa Você solta E ele dá Aquele pulinho pra frente Olha lá Tá bom? Beleza Agora a gente vai seguir Com o modo de mira diferente Então eu vou ensinar vocês Como testar aqui Essa parada Vamos vir aqui em amigos Tá bom? Eu já tenho uma conta minha Já no esquema aqui Com o modo de mira diferente Tá bom galera? Mas vocês aí Não vai ter né? Então assim É o seguinte ó Você vem num amigo aqui Que tá com um level ali Ele tá jogando Você clica pra juntar Ao jogo Tá bom galera? Se ele Aí vai A gente Vai vir essa tela De tem certeza A gente vai cancelar Se manter o menu de pause A mira é diferente Se o menu de pause sumir A mira é igual Você vai em outro Vou cancelar Ó Esse aqui tá com a mira igual O fantasma ali ó Então dava pra mim Seguir ele Beleza? Ele tá com a mira igual não Ele tá com a mira diferente Então a gente precisa Arrumar um amigo Com modo de mira diferente Então esse é o teste Clica ali no cara Na tela de tem certeza Você cancela Se o menu do pause Ficar aberto aqui A mira é diferente Se fica assim ó Quando você cancelar Sem nada A mira é igual Não é esse A gente precisa usar O modo de mira é diferente Tá bom? Então temos a comunidade Do Xbox One Hermanos Games E a comunidade Do PS4 Hermano Gamer Entra lá Faça amizade De Sony Pra você poder fazer Esse tipo de glitch Tá bom? Tamo junto? Então galera Vamos subir aqui Na moto de novo Vou esperar ele ali Pro piloto Tá bom? Beleza O que que a gente Vai fazer aqui galera? É Agora A gente vai fazer O seguinte Vamos acelerar E seta pra direita Acelera e seta pra direita Rapidão Tum tum Acelera e seta pra direita Bem rápido Um na sequência do outro Tá bom? Acelerei e seta pra direita Perfeito Vamos ficar numa tela Preta infinita E aí agora Vamos usar aí O nosso amigo Com o modo de mira diferente Que eu falei aí Que vocês precisam ter Então vou seguir Vou confirmar o primeiro Alerta Cancela o segundo Fecha essa tela aqui E aperta o menu de interação Rápido Se você não apertar O menu de interação Vai dar uma tela preta Infinita de novo E aí já era Tá bom? Vai ter que fazer de novo Vai inventário Lanche Vai aqui na BizWise Clica e segura Ó Clica e segura Tá bom? Ó agora Clica e segura Ele vai ficar bebendo Segura Segura Não é pra você soltar Ó Ele vai ficar bebendo Aí quando ele soltar A cerveja no chão Eu solto Clico e seguro Isso você vai fazer Até oito cerveja Até ele cair Como alcoólico personagem Beleza? Então vou acelerar o vídeo aí Vamos lá Clica e segura Só solta quando ele Acabar Aí agora Vou lá e ó Clico de novo E seguro Beleza? Acelera o vídeo aí Diretor Beleza galera Então aqui Ele desmaiou Faltando duas cervejas Ele sempre desmaia Aqui é o seguinte Pessoal A gente aparece Deixa eu ver Dá pra mostrar no mapa É aqui ó Aqui ó Tá bom? O bug vai acontecer Mais ou menos aqui Tá certo? É onde tudo vai acontecer Aqui Eu tenho uma garagem aqui Que eu vou usar Eu tenho um motoclube Vai ser tudo aqui Tá bom? Então a gente vai chamar O nosso Centro de operação móvel Beleza? Já pode chamar aí Tranquilamente aí A A A moto lá Do motoclube mesmo Tá bom? Que vocês vão duplicar Tá certo? Se vocês for fazer Easy Agora vocês chamam O Easy Não precisa chamar agora Vamos lá buscar O centro de operação móvel Mas assim galera Você pode ter a opção aqui Ó Você duplicar a moto Igual eu vou fazer Porque Porque assim galera Cada vez que a gente Duplicar um carro aqui A gente tem que ir lá No centro da cidade Fazer uma alteração Na garagem executiva Vai ter que ter a garagem executiva O escritório E vai ter que ter uma vaga vazia Pra você alterar o Easy lá Tá bom? É igual os outros massivos Que a gente postou aí Pra quem não sabe Eu tô explicando Só que É um pião tremendo Da cidade Daqui do interior Pra cidade Meu irmão Então é mais fácil A gente duplicar A moto Porque a moto É um milhão e seiscentos O Easy é de um milhão e duzentos Um milhão e oitocentos A gente perde Duzentos mil Porém a gente ganha em tempo Mano Dá pra gente duplicar Não tá bom Não tá bom um milhão e seiscentos Por moto Tá ótimo rapaziada Tá bom? Até sair uma coisa melhor Tá certo? Até sair alguma coisinha melhor Então aqui ó Do outro lado aqui Vai ter um Um carro abandonado Tá bom? E é onde a gente vai usar O respawno dele Eu achei outros carros Abandonados lá no centro Família Já tentei fazer O problema é que Só me dá tela preta infinita Tá bom? Lá só me dá Tela preta infinita Tá aqui ó Bem ali galera Tem um Ó Tem um carro aqui Aqui é uma espécie de um Um hotel Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Já não dá pra mostrar mais Mas olha no minimapa Bem ali Tá bom? O mapa já não quer mais abrir Aqui o menu de start Abriu aquela hora Não quer abrir mais Então o que vocês vão fazer? Olhem no minimapa ali ó Do lado esquerdo da tela de vocês E achem a localização Que eu vou Ir com 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 agora Tá certo? Deixa eu Vamos dobrar aqui Então a parada é o seguinte galera A gente vai vir aqui ó E vai Arrastar O carro aqui Que é essa carcaça aqui Por causa dessa carcaça Que o glitch acontece Tá bom? Tem outras carcaças Lá no centro Caso vocês consigam fazer No centro de Los Santos Me avisem Deixem nos comentários E a gente grava Eu achei Duas carcaças Lá no córrego Só que elas Não me dá Eu não consigo aparecer Com o carro duplicado Eu apareço Com o Eu não apareço Eu fico numa tela preta Infinita Tá certo? Então é Complicado Rapaziada Eu tentei aí Tarde inteira Até devido Eu sair O atraso Desse vídeo Por conta disso Por isso que eu vou duplicar Aqui usando Né? A moto Olha só galera Vou parar nessa posição aqui Eu já vou mostrar pra vocês Qual posição que é Eu arrastei o carro Eu tirei o carro Da vaga que ele tava E parei o com Em cima Só que A posição boa É essa daqui ó A bolinha do com Entre essas duas faixas Brancas Tá vendo? A bolinha do com ali Perfeito Vamos chamar A moto Tá? Vocês vai Ah irmão Eu vou duplicar Easy mesmo Então a gente vai fazer O seguinte Tá vendo a carcaça Do carro aqui ó Eu vou me afastar Tá bom? Aquela carcaça Vai parar Debaixo do com Beleza? E aonde Vai acontecer o que? Quando eu bater Na traseira do com Olha só galera Já tá ali ó Já tá ali ó Dá pra ver o pedacinho Dele ali O carro já tá Debaixo do com Porque eu fui pra longe E aí respawnou Na vaga Na onde ele tava ali Aquela carcaça Daquele carro Quando eu encostar Nesse com aqui A traseira dele Vai levantar E aí eu vou ter Poucos segundos Pra dar seta Pra direita E confirmar Porque Ele Ele Quando levanta A restauração do com Aparece em outro lugar Na onde o carro duplica E a gente aparece Com o carro duplicado No caso a moto Então eu vou bater Na traseira do com Ele vai levantar Eu vou dar uma rézinha Vou dar seta pra direita E confirmar Tá bom ó Levantou Rézinha Seta pra direita Confirmando Rápido E aí A gente tem que aparecer Com a moto duplicada Com placa limpa Ou carro duplicado Com placa limpa Se a gente não aparecer E ficar numa tela preta Aí apareci ó Moto duplicada Se a gente não aparecer E ficar numa tela preta É que não foi na posição certa Então esse glitch É um pouquinho chato Nessa parte Veja que ele se realocou Foi parar ali ó E aí aqui Eu vou vir aqui No motoclube Família ó Tá bom Vou vir no motoclube Já tá aqui do lado Ô caramba Vou fazer O salvamento Dessa moto Aqui já Por isso que eu achei Mais interessante Tá bom galera Fazer É Cadê meu motoclube Cadê a garagem dele Tá ali ó Fazer usando o motoclube Tá aqui ó Vamos entrar aqui Garagem vazia Do motoclube Beleza Ó Agora a gente sobe Na moto aqui de volta Vou dar uma seta Pra direita Vou fazer uma alteração Dessa moto Pra ela ficar salva E essa aqui já É duplica Com placa limpa Não tem como mostrar a placa Porque é uma moto Não dá pra mostrar Ela não tem placa No caso Mas você duplica Veículos com placa limpa Tá bom galera Então É Cara O que que eu vou mudar aqui Nossa meu Esqueci de melhorar o freio Faz só qualquer alteração Na moto aí Que eu posso aconselhar Vocês a fazer galera Pintura É o mais barato Vai no Metálico aqui ó Tem umas pinturas Baratinhas 1200 ó Dá pra mudar A pintura aí Tá bom Turnem a moto No máximo Tá bom galera Vamos sair aqui ó Já fiz alteração Dessa moto Já é uma moto Duplicada Tá bom galera A primeira moto Que eu chamei Já 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 tá na vaga Dela original Tá bom Vocês vai ver Que eu dupliquei Essa daqui Eu vou fazer De novo Mais uma alteração Mais uma duplicação Só que agora A gente vai fazer o que A gente já compra Uma moto fágil No centro de operação móvel Tá bom galera E aí A gente pode ir lá Fazer mais uma duplicada Tá certo Ó A gente operação móvel Comprei Pronto Vamos lá no com Com essa mesma moto aqui Essa duplicagem aqui Tá Ó Ele restaurou aqui perto Vamos fazer Do mesmo jeito Arrasta Vira o carro Dali da paga Vamos parar o pão ali A bolinha Azul Entre aquelas faixas lá Tá bom galera Pode chamar aí Né A A moto Você vai duplicar Vamos se afastar Pro carro O carro Ficar debaixo do com Tá bom Não precisa ir muito longe não galera Dá uma voltinha aqui ó Ó Aqui já era Vamos voltar Já foi O carro já tá debaixo do com Já sumiu ali ó Ali debaixo Vamos lá Então aqui é o seguinte Bateu Ré Seta pra direita E fica confirmando 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 Não é um clique só não É vários ali Tá bom galera Ó Bateu Ré Confirma Seta pra direita Tá bom Fica confirmando Armazinho lotado Tá certo Tudo certo ali ó Apareci já mais uma moto duplicada Agora galera Vocês só podem entrar no motoclube Quando a mensagem da motofagio Chegar Olha lá ó Acabou de chegar ó Só foi eu falar Viram? Chegou ali ó Motofagio entregue agora Eu posso entrar no motoclube Eu não posso entrar no motoclube Antes de chegar Essa mensagem Tá bom? Garagem vazia Agora eu vou dar uma dica pra vocês Eu tô Eu deixei o meu motoclube já Cheio por isso Porque eu quero mostrar uma coisa Ali ó Já Ali ó Tá vendo ó Já tem uma moto ali A primeira duplicagem ali A branca Vamos alterar essa aqui Eu já vou explicar pra vocês Pra vocês continuar duplicando infinitamente Depois que o motoclube encher O que vocês vão fazer? Vamos lá Eu vou mudar a pintura aqui A pintura não influencia na cor No valor não Tá bom galera? Vou deixar rochona Tá bom Vou sair aqui Vocês tem que fazer uma alteração Tá? Tune a moto no máximo Pra ganhar muita grana na duplicagem Ó Tô com o motoclube cheio E agora irmão? Parei de duplicar? Não O que você vai fazer? Você vai pegar essa moto E vai pra uma outra garagem Vazia Entra com ela e sai Já vai duplicar Porque aí vai ficar sempre um espaço aqui E você vai ficar É... Sempre E... E essa moto vai salvar Em outra garagem Vai ficar um espaço no motoclube Ó Veja Tem uma garagem aqui Que eu já comprei Já pra mostrar pra vocês Tá bom? Cadê a garagem Filha Aqui ó Então eu vou guardar essa moto Em outra garagem E aí já era Ela vai ficar salva ali E sempre vai ficar Um local vazio Lá no motoclube Tá bom? Com ela mesmo Agora eu já posso Se duplicar de novo Então O motoclube vai ficar Com uma vaga apenas Só pra você entrar E modificar Pega a moto que você duplicou Leve e guarda Em outra garagem Igual eu fiz aqui É aqui galera É só eu voltar lá Tá bom? No com Fazer o mesmo processo E aí sim duplicando Essa moto aqui Ela tunada no máximo Vale 1 milhão e 600 Então você ganha aí 1 milhão e 600 Em poucos minutos Não deu 5 minutinhos De uma moto pra outra Então essa forma aqui É o que eu achei melhor Tá bom? Do que você quer ir no quiz Lá pro centro Da cidade Tá bom galera? Então aproveita aí Arrebenta no botão de like Tô bolando um plano Pra tentar duplicar easy Com mais facilidade Né? Mais 100% ali De rapidez Então mas por enquanto É isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado É massivo Você não precisa mais Fazer aquele bug lá No bunker Esquece É aqui É massivão Tá bom? Muito obrigado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto